Olá a todos, aqui quem vos fala é Rafael Alves com mais uma atualidade para vocês. Com o crescente avanço da tecnologia e proliferação de dados pessoais online, a privacidade do consumidor tornou-se uma questão crítica para empresas de marketing. O acesso e uso não autorizados de informações pessoais se tornaram preocupações significativas para os consumidores. Em resposta a essas preocupações, várias regulamentações de proteção de dados foram promulgadas em diferentes partes do mundo. Este tema explora o impacto dessas regulamentações no marketing e como as empresas têm se adaptado para garantir a conformidade e preservar a confiança dos consumidores. Mas antes de iniciarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Hoje nós vamos falar sobre o impacto das regulamentações de proteção de dados. A privacidade do consumidor é uma questão fundamental no ambiente digital, onde dados pessoais são coletados, armazenados e utilizados em larga escala. Regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia e a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil têm como objetivo de proteger os direitos dos consumidores e impor restrições ao processamento de seus dados pessoais. Esse cenário tem provocado mudanças significativas na forma como as empresas abordam o marketing e a gestão de dados. As regulamentações de proteção de dados estabelecem regras para coleta, armazenamento, processamento e transferência de dados pessoais dos consumidores. Isso tem impactos diretos no marketing, que historicamente se baseava em estratégias de segmentação e personalização usando dados do consumidor. Agora, as empresas precisam obter consentimento explícito para o uso de dados e fornecer transparência sobre como esses dados serão utilizados. Desafios e oportunidades para empresas de marketing O cumprimento das Regulamentações de Proteção de Dados apresenta desafios para as empresas de marketing, especialmente para aquelas que dependiam fortemente de dados de terceiros ou comprados de forma não transparente. Mas, por outro lado, essas regulamentações também criam oportunidades para empresas demonstrarem responsabilidade e ética no tratamento dos dados dos clientes. As organizações podem fortalecer a confiança do consumidor, adotando práticas transparentes, oferecendo opções claras de consentimento e fornecendo meios para que os consumidores controlem suas informações pessoais. A evolução do marketing com foco na privacidade O marketing adaptado às regulamentações de proteção de dados requer uma abordagem mais cuidadosa e centrada no cliente. As empresas precisam buscar estratégias inovadoras que se baseiem em consentimento ativo dos consumidores, em vez de assumir o consentimento implícito. A personalização de conteúdo ainda é possível, mas precisa ser baseada em dados anomizados ou agregados, garantindo que a privacidade do indivíduo seja respeitada. Além disso, o marketing ético deve ser promovido por meio de campanhas educativas que informem os consumidores sobre seus direitos e como as empresas estão protegendo suas informações. Podemos concluir que as regulamentações de proteção de dados trouxeram um novo cenário para o marketing, no qual a privacidade do consumidor e o cumprimento das leis são fundamentais para a sustentabilidade dos negócios. À medida que a conscientização dos consumidores sobre a privacidade e segurança de dados aumenta, as empresas devem estar preparadas para se adaptar às mudanças e adotar uma abordagem transparente e ética no uso de dados dos clientes. A proteção da privacidade do consumidor não apenas garante a conformidade legal, mas também constrói relacionamentos mais sólidos e confiantes entre empresas e clientes. E este foi o vídeo sobre o impacto das regulamentações de proteção de dados. Aqui em nosso canal temos diversas novidades para você, empreendedor que acompanha o segmento. Confira este e diversos outros vídeos no canal da Mazuquim. Brevemente voltaremos com mais conteúdos para você. Até a próxima semana! Estamos sempre online, reinventando o seu negócio!